Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Caiu ali, que susto Vai de novo, Bê E eu tô com a minha bicicleta E eu tô felizão da vida E eu tô aqui com a minha bicicleta Tá, parei, juro Carol, seus blocos estavam na frente e você estava lá atrás O menino tá largado pra mim também Essa internet aqui, ó, magnífica Que Deus me deu, entendeu? Que eu sinto muito feliz de ter ela Eba É o que temos para hoje Adoro você, querida Não gostou? Paga uma nova pra gente Processo, processo Sai daqui, menina Menina, saia de trás de mim Sou eu, garota Então, saia de trás de mim Eu tô na sua frente Pra mim eu tô na sua frente Se pra mim eu tô na sua frente É porque o meu tá certo, o seu tá errado Senhora, você está muito estressada Para o seu tamanho, tá bom? Não estou gostando Sai! Sai você? Sai! Não! Menina, você tá brava? Você tá brava, Bianca Calma, sem agressão Sem agressão, tá bom? Ró Eu sou muito boa Três partidas e as três eu ganhei Ai, quem nasceu pra ser pró? Lagada até eu Quem nasceu pra ser pró nunca vai ser nunca Lagada até eu Fica quieta O povo até saiu, ó Ficou com o recalque de mim Agora é eu e você, hein? X1, hein? X1, hein, fia? Você tá me estressando? Você que tá me estressando Eu que vou puxar os seus cabelos Eu que vou puxar os seus Ai, Calica Ai, Calica Já perdi já, Calica Eu vim pro lado errado Eu sou burra, Calica Ah, isso é verdade É que eu vim pegar mais bloco pra cá Mas eu fui burra Eu devia ter ido mais reta Mas se bem que meus blocos não iam chegar lá Eu acho Será que vai chegar? Será que vai chegar? Chega, por favor Chega! Uh, chegou! Nossa, você tá muito lagada Você tá, tipo, invisível pra mim Pra mim, você também tá Tipo, os seus blocos saem andando E você tá lá em Nárnia Sim, sim Tá tipo isso Já era, perdi Perdi Ih, eu tô com a minha bicicleta Não! Tá bom Não Não queria ganhar, não Não Não, tá de boa Relaxa Relaxa Gente, Proé é de níveis diferentes É, eu fiquei em segunda Só pra praia Uhul Coitada Ih, eu tô com a minha bicicleta Bora, bora Entrou duas menininhas aqui, ó Eu vou ganhar delas agora, tá? Seu bloquinho é ciano Sim Tipo Ai, nossa, o negócio é lagado Tinha me empurrado pra trás O meu é vermelho Combina com o seu look De mamãezinha noelzinha Você gosta de vermelho? Sim Meu Deus, você tava invisível Seu bloco tava na minha cara Sim, eu gosto de vermelho Eu gosto de todas as cores Eu gosto do arco-íris Eu sou uma cor Você gosta de mim? Não Mas eu sou uma cor Nossa, Bia, cala a boca Tá carente, véi Que isso Eu tô, Carol Me dá um hamish Eu percebi Me dá uns hamishs, véi Gente, não é um hamish pra Bia Ela tá carente Eu quero um hamish Alguém quer ser meu hamish? Não, você tinha um hamish E você nem cuidava dele, tá bom? Não, meu hamish Tadinho Eu amo meu hamish Tadinho, meu hamish morreu O meu hamish fugiu Eu acho que um gato comeu seu hamish Desculpa falar Vai alivar do meu hamish Desculpa, mas eu acho que sim Eu prefiro imaginar que ele fugiu Ele não tava gostando de mim Gente, ele ficava numa galinha mó bonitinha, né? Aí pegou aí uma noite A gente, no caso, a gente acordou no outro dia E durante a noite Alguma coisa mexeu na galinha dele Porque simplesmente tava meio que abertinha, sabe? Eu acho que foi um gato Tadinho, meu hamish Descanse em paz É, Luna Era Luna Era Luna E a minha era Nikita Tadinha da Nikita Ela morreu Para de falar do meu hamster Vamos pra outra partida Para Gente, começou aqui Então vamos lá Bora Agora eu já me aqueci Agora vai, família Relaxa, relaxa Tudo certo pra ir errado Loto tava escrito assim, ó Vencedor Bia Gamer Pra você não ter Também o tanto de I Que tem nesse nome aí, né, minha fofa? Até bugou o jogo, coitado É sua culpa que meu nome tem tudo de I Minha nada Você queria pôr I de todo jeito Mas você queria colocar I Bia Gamer Mas Não, era normal Ai, sei lá o que você queria fazer Mas eu não tinha gostado Mano, eu ia pôr um Nik Mó, tipo, sem E aí eu pensei em um Sem o I E pensei em um com o I Só que no começo vai ficar menos A menina Acha que é dona de Nik Sabe fazendo Ô, eu quero te saber uma coisa Esse aqui é um vídeo pra jogar Ou casos de família Já falei no Hamish Que morreu Agora você tá aqui discutindo O seu nome? Mas você quer que eu fale o que Sobre esse jogo? Eu tô ficando triste, tá bom? Eu tô olhando Não quero casos de família Eu tô olhando tanto Que eu sou boa só Não é agora, né? Você incorporou eu, né, fofa? Do frente de certas pessoas Que eu não conheço Eu tava ganhando um monte, velho Nossa, eu desconcentrei real Será que você me entende? Vai cagar, Bianca Opa, será que eu vou ganhar? Você tá alagando Eu tô mesmo Sai, sai Ganhei já Ganhei, eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Tava alagada, você tá Você ganhou? Você tá alagada Você ganhou? Você tá alagada Você não... Não, como que é? Calma aí Você mudou seu nome pra Bia Gamer de Sorteia? Vai cagar, não me estressa Celi Você tá alagada, sua feia Você também tá Eu sei Bora Agora eu ganho Agora vai Só tem na estreia Tô com sangue no zóio, hein Tá não Tá de boa seus olhos São da cor do mel seus olhos Tão linda quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você O caminho mais... Cala a boca, véi Meu Deus Mistérios eu vou desvendar Peraí, gente Carol Nossa, eu amava Fly Ai, me empurrou Não gostei, não Vai? Sim Mas Fly que cantava, hein Não, não, não Bia já... A menina tá bem atrás do céu Ela podia ganhar, mas ela não vai Cala a boca Ah, não, véi Tô revoltada com esse jogo Eu tava indo mó bem E eu tô com a minha bicicleta O que aconteceu comigo? Foi com a sua vitória muito antes da hora, entendeu, queridinha? Ô, tô só terceiro, véi Terceiro não Terceiro não é legal não Eu acho É pouco, viu, queridinha? Não me estresse Por mim já deu por hoje, queridinha Chega Problema seu, sua chata feia Não, queridinha Você é uma invejosa Que ficou se achando E eu ganhei E você não Mas bom, gente Nós estamos preparados Nós temos alguns altos do Roblox Os links estão aí embaixo Na descrição Ou seja, esse é o code Bia Gamer Quando você vai comprar Robux ou prêmio Escreve lá Bia Gamer Você vai ter todas Nossas redes sociais É, entrei no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se vocês gostaram Deixa o like Curtir Se você quiser Nos vídeos Tchau Tchau E eu tô concentrada aqui Que eu vou ganhar Esse aqui pra finalizar Vai não Eu vou Eu que vou ganhar Quer apostar quanto, fofa? Um milhão de reais Vamos apostar um açaí, então Um açaizinho Vamos, vamos Não, mentira Eu tô brincando Vamos Não, você tem uma coisa Que eu não aposto É açaí, minha filha Por favor Não vou Eu nunca te pedi nada Problema teu Não vou Perdi, eu acho Sai daqui, Bianca Ladrona E eu tô com a minha bicicleta Sai, Bianca Você é ladrona E eu tô com a minha bicicleta Eu tô com a minha bicicleta Costas Meu Deus